Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Então, oração ao Senhor que traz paz aos nossos corações. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, obrigado por estar presente em todos os momentos da minha vida. Obrigado porque nas horas mais difíceis eu sinto que o Senhor está mais próximo. Me sustentando, me consolando, me guardando, me livrando do mal, trazendo a paz mesmo em meio às dificuldades. A paz que só Jesus pode trazer aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a minha luta, ela é passageira. Logo eu poderei testemunhar o livramento e a vitória que o Senhor trouxe a mim e também a todos os meus irmãos. Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, se Deus assim o permitir.